Música Chegamos agora do Dona Cotinha, e André, reformulou, como é que está o Dona Cotinha agora, quando é que começa a festa aqui? Então agora a festa já começa segunda-feira. Opa, ficou bom né? Segunda-feira começa a meia-semana. Segunda-feira com sertanejo, abrimos aí agora o Serginho e Marcelo, uma dupla fantástica. Então vende aí toda segunda-feira, uma segunda sem lei. Isso é bom porque Serginho e Marcelo conhecem, tem qualidade do sertanejo, venha porque é bom. É bom, eles já tocaram aqui segunda-feira, foi show de bola, muito bom, o pessoal do sertanejo compareceu e todo mundo gostou. Daí quinta-feira a gente continua com o Pagode, Pagode aí, legal, e sexta-feira a banda Homem Canibal, continuando, muito bom, sempre cheio. É verdade, é um samba-rock de primeira né? Um samba-rock, só música nacional, o pessoal gosta, só gente bonita, bem legal mesmo sexta-feira. Sabadão, o pop-rock, as bandas de eletropop e a partir do dia 10 agora vamos abrir no domingo também com a banda Lilith, todo domingo. Ou seja, mais uma opção do domingo pra você é bacana porque o Dona Cotinho é muito bem localizado né? É, a gente fica bem no centro aqui, fácil pra todo mundo e agora aberto quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Sem contar, se você quer fazer tua festa universitária, dá pra fazer aqui né? Dá, a gente já tem programado várias festas universitárias, procurem a gente, eu procurem as empresas que organizam as festas, a gente tem contrato com todas e várias festas. Faça seu aniversário aqui também do Dona Cotinho, tem alguns agradinhos bem legais pros aniversarianes. Não tô sabendo, mas tem uma chopada forte aí. Tem, tem, tem uma chopada grande aí pessoal da faculdade, vai ser bem legal. Então vamos seguir aí André, semana que vem eu vou vir na segunda-feira pra mostrar o seu planejo e a gente vem na quinta, na sexta e no sábado, ou seja, em segunda. Então é semana inteira aqui então. Então segunda-feira, chapéuzinho, bota e fivela aqui. Beleza, fica ligado, um pouco mais Dona Cotinho pra vocês aqui no programa Na Balada. Tchau, tchau.